Bem-vindos ao Momento Sapucaia. Vamos utilizar sapucaia cristal. Ela envelhece dois anos em um barril de amendoim. É muito, muito especial sapucaia cristal. Não esqueça de fazer os seus coquetéis, de receber seus amigos com algo especial. Desperte essa sensibilidade dos seus convidados usando sapucaia cristal. Para esse nosso coquetel, que nós chamamos de sapucaia blue. Por que blue? Porque nós vamos estar utilizando o licor de laranjas azul, vamos usar um suco de limão e vamos estar servindo em um copo, tipo whisky, on the rocks. Vamos colocar bastante gelo nesse drink. Depois, gelo na nossa coquetelera. Vamos começar com o suco de limão. Dessa forma, vamos para o Curaçal Blue. Vocês vão ver que a cor desse sapucaia blue é fantástico. Surpreenda os seus convidados. Sirva produtos de qualidade, como sapucaia cristal. Aqui. Agora, vamos misturar os nossos ingredientes desta forma. Veja a cor de sapucaia blue. Aquele drink que você mostra para os seus convidados, prepara para os seus convidados. E é um convite maravilhoso, de bons momentos. Como esse, o Momento Sapucaia. Esta e outras receitas você encontra no chefetv.com.br. E é um convidado. Aqui. 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 Obrigado.